Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Genial Trends, o programa feito para quem quer entender de forma descomplicada e descontraída os assuntos mais pesquisados na internet durante a semana que mexem com o mundo dos negócios, finanças e economia do nosso país e do mundo. Eu sou Juliana Andrade, jornalista da Genial Investimentos, e vamos ao que interessa. Roda a vinheta, Caio! E os três temas que vamos tratar nesta semana e que bombaram nas buscas são o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil e por que esse tema é tão delicado e o que a Anitta e o Warren Buffett têm em comum. Vamos ao primeiro tema, então, o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. No último dia 13, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma medida provisória que autoriza empréstimos consignados para beneficiários do programa Auxílio Brasil e de outros programas de benefícios também. O empréstimo consignado é aquele que debita direto da renda da pessoa e, por conta disso, ele tem juros menores, já que o risco da instituição financeira não receber essa grana é muito baixo. Esse é um fato. Agora, partindo para o rebuliço dessa história, temos o seguinte. A lei prevê que os beneficiários do auxílio possam comprometer até 40% do dinheiro do benefício com o pagamento das parcelas, mas não prevê um teto para o juro do empréstimo, o que abre margem para que as taxas dessa modalidade para esse público não sejam as mais baixas, como supostamente seria. E aqui precisamos lembrar de alguns pontos críticos. Gente, isso tudo deixando de lado questões muito pessoais de opinião política. É preciso olhar para essa discussão com a mente aberta e entendimento sobre a nossa estrutura de país e o público-alvo também dessa medida, tá? Primeiro de tudo é que as pessoas que recebem o Auxílio Brasil fazem parte de uma população em situação de vulnerabilidade e que, na grande parte das vezes, não tem o letramento necessário para tomar a melhor decisão financeira. Com isso, o quadro que se apresenta e que tem gerado discussão é a transformação de uma camada que tem dificuldade para sanar as necessidades mais básicas, como alimentação e higiene, em possíveis devedores ou até agravar a situação de miséria dessas famílias. Sabe por que essa medida pode aumentar o endividamento das famílias ou agravar a situação de miséria e inadimplência do país? Porque, um, o benefício não é garantido e o valor flutua. Com a proximidade das eleições, ainda está incerto o que vai acontecer com o programa no próximo ano. Se vai deixar de existir, se o valor vai mudar e por aí vai. As famílias também podem perder o benefício por não cumprir requisitos como frequência escolar dos filhos, carteira de vacinação atualizada ou um simples problema no cadastro. Em caso de extinção ou suspensão do programa, o empréstimo vira uma dívida em nome da pessoa que tomou. Dois, a liberação do empréstimo vem em um momento em que o valor do auxílio foi temporariamente, temporariamente esticado para R$ 600 até dezembro. Isso faz parte do pacote de bondades da PEC dos auxílios. Então, a pessoa se vê ganhando 50% a mais de benefício e ainda com a possibilidade de ter uns R$ 2 mil ali na mão com um consignado. Aí chega janeiro, o auxílio supostamente volta para o valor anterior de R$ 400, mas com 40% desses R$ 400 comprometidos com o empréstimo. Isso vira o quê? R$ 240 de benefício. E qual a chance de dar ruim para essa família e essa família passar por apuros por conta desse comprometimento de renda? Três, como não há teto para o juro do empréstimo, se ele girar em torno de 5,8% ao mês, o tomador vai pagar quase 100% de juro em um ano. Então, o que poderia funcionar como um adiantamento das parcelas do auxílio prejudica e diminui a renda dessa pessoa? Pensa assim, se ela toma R$ 2 mil e paga em 24 vezes de R$ 160, vai estar pagando R$ 3.800. R$ 1.800 só de juro, que é como se ela estivesse deixando de receber quatro parcelas e meia do benefício de R$ 400. O empréstimo só é vantajoso em caso de dívida, em que os juros são mais altos do que no caso deste consignado. E só. Bancos como Itaú e Bradesco, contemplando esta visão de vulnerabilidade social do público-alvo desse consignado, já anunciaram que não vão aderir à modalidade para esse público. Ufa! Depois desse assunto denso, com muita informação e de um tema delicado, vamos falar de dois ícones pops. Cada um no seu quadrado, claro. Vamos falar da cantora Anitta e do mega investidor Warren Buffett. O que os dois têm em comum, será? Caio, o que você acha que une o Warren Buffett e a Anira? Dinheiro. Além de serem conhecidos fazendo menção às suas cidades, ele, o Oráculo de Omaha e ela, a Girl from Rio, são ligados pela Bumfum. O Fá acertou em partes, tá, Caio? A obviedade que foi dita pelo Caio é que os dois têm dinheiro. Mas não é só isso. O que eles têm em comum é o Nubank. Nesta semana, saíram duas notícias que envolvem os dois e o banco. Sobre a Anira, depois de pouco mais de um ano, o Nubank anunciou na terça-feira a saída da cantora e empresária do Conselho de Administração do Roxinho. Segundo o Banco Digital, ela vai cumprir seu mandato até o final do ano, depois deixa o conselho e passa a ser embaixadora global da marca. O Nubank disse que o motivo da dança das cadeiras aí é o intenso crescimento dos compromissos dela como uma popstar global. Sei não, viu? Fiquei com aquela impressão de um casal famoso quando eles anunciam a separação e dizem que é incompatibilidade de agendas. O fato é que o Nubank indicou Tuan Pan, ex-diretor de tecnologia da Uber, para assumir a cadeira de Anitta. Depois do anúncio da saída da cantora, as ações da Fintech caíram quase 10% no dia e já derreteram mais de 50% no ano. E não dá para saber quem sofre mais hoje, viu? Quem investiu em Nul no IPO ou quem comprou uma Galua R$ 20? Eu tenho os dois, mas sofro só porque eu comprei um deles lá em cima e quero ver quem descobre, hein? Mas tenho fé que a vitória vem, amém. Falando em Nubank sangrando, a queda das ações causada pela saída de Anitta interfere diretamente no bolso do mega investidor e diretor executivo da Berkshire Hathaway, Warren Buffett. Segundo informações da Forbes, levando em consideração o último pico de valor das ações, os papéis do Nubank haviam derretido até então 62%. Comentando que o IPO da Fintech foi um momento ruim porque logo depois os juros da economia começaram a subir, dificultando o desempenho da empresa que depende diretamente das decisões de política monetária do nosso país. Olha só, os papéis do Nubank só não estão piores do que duas empresas. A Restoration Hardware, uma rede varejista de itens para casa, que caiu 64%, e a empresa de telecomunicação Liberty Latin America, que já cedeu 66%. É, gente, são tempos difíceis para as patricinhas. Por hoje é só, pessoal. A gente se vê semana que vem. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esqueçam de deixar as considerações de vocês aqui nos comentários sobre a questão do empréstimo consignado, a saída da Anitta do Conselho da Nubank e os ativos que estão dando um preju para o Warren Buffett. Beijo, beijo. A gente se vê semana que vem. E também não esquece de deixar aquele like, hein? Eu estou, ó, de olho. A boobuble... Não é isso há? A boobuble... A boobuble... A boobuble... Ta boobuble... A boobuble... A boobuble, na dê. Onde?